TÍTULO ORIGINAL ALF é uma abreviação para Lee in Leaf Form, Forma de Vida Alienígena Criação. A série foi criada por Pau Fusco e Tom Patichetti estreia. ALF estreou em 22 de setembro de 1986, e terminou em 24 de março de 1990. ALF é um boneco animatrônico. O personagem principal, ALF, era interpretado por um boneco animatrônico controlado por uma equipe de marionetistas voz de ALF. A voz de ALF foi feita por Pau Fusco, que também co-criou a série Origem de ALF. Na série, ALF é originário do planeta Meumaki, que foi destruído localização. ALF morava com a família Tanner, em Los Angeles, na Califórnia Comédia de Situação. ALF é uma sitcom clássica dos anos 80 e 90 episódios. Ao todo, a série teve 102 episódios, distribuídos por quatro temporadas tamanho de ALF. ALF tinha cerca de 2,20 metros de altura personalidade de ALF. Ele era conhecido por seu senso de humor sarcástico, e sua afeição por comer gatos. E afeição por ser utilizado por um boneco animatrônico controlado por um boneco animatrônico. O que é isso?